No vídeo de hoje eu vou dar várias dicas pra você conseguir receber o seu dinheiro de volta de algum golpe ou fraude que você caiu. Mesmo se a pirâmide caiu, o golpista limpou o dinheiro das contas, tem como receber. Eu vou mostrar um caso concreto que aconteceu isso, não tinha mais dinheiro lá nas contas e mesmo assim a pessoa conseguiu receber o dinheiro de volta. E tem outras maneiras de você receber o seu dinheiro antes do golpe ser dado, enquanto o golpe está em andamento, empresas que estão dando golpe mas estão recebendo dinheiro nas contas delas. Então são várias dicas que eu vou dar aqui hoje, assiste o vídeo todo que é bem interessante. Mesmo se você nunca caiu em golpe, não tem problemas, assiste mesmo assim, porque pode acontecer de você cair num golpe, tomara que não, né? Bate na madeira. Pode acontecer de um amigo, um parente, ser um familiar, ter caído num golpe, você vai saber dessa dica e vai passar pra ele, tá bom? Por acaso alguém sabe do paradeiro do golpista Renato Martins, CEO da Nova Betis Brasil? Se alguém souber, coloque aqui nos comentários, porque olha, não fiquei sabendo em mais nada dele. Procurei em stories, Instagram, notícias, vídeos, o cara sumiu, sumiu, não soube mais nada dele. Alguém aí ficou sabendo por acaso pra onde ele foi parar? Mais importante do que recuperar o seu dinheiro que você perdeu num golpe, é parar de cair em golpe. Chega, aprenda com isso e pensa o que será que te levou a cair nesse golpe. Será que é ganância? Ingenuidade? Pressa? Afobação? Por que será que você caiu no golpe? Avalia, avalia. Amigos, as orientações desse vídeo servem pra todo tipo de golpe, tá? Não só de pirâmides, mas outros também. Então, Nova Betis Brasil, Vovô Rico, Nego Di, Play Premiado, entre outros. Assiste o vídeo até o final que tem bastante coisa interessante que vou mostrar a vocês. Compartilha esse vídeo em grupos e pros seus familiares, pra que mais gente possa saber dessas coisas. Tem coisas que eu vou mostrar hoje a vocês que nem eu sabia e dão certo, dão resultado, viu? Vocês vão ver. Vamos lá então. Primeiro lugar, quem corre mais rápido chega primeiro e tem mais chance de ter êxito. Ou seja, o quanto antes você perceber que caiu num golpe e começar a correr atrás do seu dinheiro, maiores vão ser as chances de você recuperar esse dinheiro. Você vai ver por causa de algumas dicas importantes que eu vou falar aqui. A pressa e a agilidade vão ajudar muito. Por exemplo, eu divulguei um golpe aqui, ou você ficou sabendo que tal plataforma é golpe e você tá lá dentro, você já investiu dinheiro neles, mas ainda não tá no dia do saque. E agora? Você vai ficar esperando o dia do saque pra você tentar recuperar o seu dinheiro? Não! Usa as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Tem como você recuperar o seu dinheiro antes do dia do saque, enquanto a pirâmide tá aberta e tá fazendo pagamentos. Mas não espere eles te pagarem. Já já eu falo mais sobre isso. Assiste o vídeo até o final, coloque em prática essas coisas e corre atrás. Colete e guarde provas. Comprovantes, extratos, prints na plataforma do seu saldo lá. Vídeos do golpista e dos que divulgaram o golpe. Se você levou prejuízo porque acreditou em algum famoso ou alguma propaganda na TV, guarda o vídeo da publicidade, da propaganda, porque isso vai servir de prova a seu favor. Gente, quando é alguém famoso que divulgou, como esse caso da Nova Betis Brasil, a sua chance de receber aumenta. Porque o famoso, ele tem de onde tirar. Ele continua trabalhando, ele continua recebendo dinheiro. Então ele tem dinheiro pra te ressarcir do golpe que ele divulgou. Por exemplo, a Vitube e a Camila Loures, que divulgaram o golpe da Elagami, que eu trouxe aqui no canal. Quem se sentiu lesada por isso, vai atrás delas, que elas devem devolver. Apesar que não foi muito, mas é um prejuízo. Tiro Lipa e Carlinhos Maia divulgaram o Play Premiado. Vai atrás do Play Premiado e vai atrás deles também. Agora, um recado meu pra você aí, famoso influenciador. Pensa bem, avalia bem antes de você divulgar um produto. Se não é golpe, se você não tá divulgando uma furada pro seu público. Porque, olha, eu estou atento. Se eu souber que você tá divulgando um golpe, ah, o Betinho vai te pegar, hein? Então vamos lá. Primeira coisa que se deve fazer, assim que você perceber que levou um golpe, fazer BO, boletim de ocorrência. Vai numa delegacia ou faz pela internet mesmo, dependendo da sua cidade, do seu estado. Faça um BO e coloca todas as provas lá do golpe que você tomou. Comprovante de transferência bancária, print do site da plataforma que tá fora do ar, print do seu saldo que ficou lá na plataforma e você não conseguiu sacar. Segundo, procurar o seu banco e tentar cancelar a compra ou a transferência feita. Se a compra foi por cartão de crédito, você liga pro cartão e fala, caí num golpe, quero cancelar essa compra. Fazer um desacordo comercial. Geralmente, em dois ou três dias, o banco devolve o limite do seu cartão de crédito enquanto eles analisam a sua reclamação. Agora, se a compra for por PIX, você pode conseguir o cancelamento do PIX. Cada banco tem um caminho pra você solicitar o cancelamento do PIX por golpe ou fraude. Você vai contar pro banco o que aconteceu e manda o seu BO, manda os prints que você tem como prova de que realmente foi um golpe. O seu banco analisa e, confirmando o golpe, ele vai avisar o outro banco pra congelar o dinheiro na conta do golpista. Enquanto o outro banco lá do golpista faz a análise, o dinheiro fica bloqueado, congelado. Por isso que é importante você correr atrás de reaver o seu dinheiro antes do golpe ser dado, antes de estourar a bomba. Por isso que eu falei aqui no começo do vídeo. O Betim divulgou que tal plataforma é golpe, você tem dinheiro lá investido e ainda não é dia do saque. Não espere o dia do saque. Corre tentar reaver o dinheiro do PIX, cancelar a transferência. Uma vez que a plataforma ainda não caiu, ainda está pagando, você vai correr o risco, esperar o dia do saque, torcer pra eles te pagarem e devolver o seu dinheiro? Não! É bem provável que tá entrando dinheiro na conta da pirâmide, lá do golpista, tem dinheiro na conta, então tem como bloquear e congelar antes do golpe ser dado. Outro exemplo, você comprou um produto na internet, viu que é ruim, que é furada, e não quer ir te devolver. Mesmo que passou o prazo, não tem problema. Quando passa do prazo dos 7 dias ou dos 30 dias, se foi um golpe, você consegue receber o dinheiro de volta. Vovor rico, play premiado, renda com vídeos, entre outros. Avisa o banco pra cancelar a compra do cartão ou devolver seu PIX, e a chance de você receber é grande, porque esses golpes aí estão em andamento. Vovor rico continua vendendo e recebendo dinheiro. Play premiado também, renda com vídeos também. Então, enquanto o golpe tá sendo dado, a chance de você recuperar o seu dinheiro é muito grande. E depois que o golpe já foi dado, a pirâmide já caiu, o golpista limpou as contas da pirâmide, não tem mais nada lá na conta. E agora? Tem como você receber o seu dinheiro de volta, mesmo depois de tudo isso? Tem. Tem como sim. Eu vou dar várias orientações aqui. O que você pode fazer pra tentar receber o seu dinheiro de volta? Todo ele, ou pelo menos parte dele. Eu falei que a primeira atitude é fazer BO, ir no seu banco e tentar cancelar o PIX, porque no caso da NBB, é por PIX que mandava dinheiro pra eles. Enquanto você espera a análise do seu banco pra ver se cancela ou não o PIX e te devolve o dinheiro, você corre no outro banco aonde foi colocado o dinheiro. Então, quando você tirou o dinheiro do seu banco e mandou pra Nova Betis Brasil, foi pro banco Stony. Eu vi comprovantes pro banco Stony. Então, você vai lá, procura o banco Stony e manda o BO, os comprovantes que você tem na sua mão, e explica pra eles o que aconteceu. Olha, eu caí num golpe, vocês estavam aqui abrigando a conta de um golpista que movimentou milhões de reais, e eu quero que vocês me devolvam esse dinheiro, tá? Vocês devem saber pra onde foi o dinheiro. Incomoda o banco Stony e solicita que eles te ressarçam desse prejuízo. Dependendo do valor que você perdeu, dependendo de quantas pessoas forem lá procurar o banco Stony, pode ser que eles, assim, sem muita dificuldade, devolvam o dinheiro pra você. Isso aconteceu e eu já mostro a vocês um caso concreto. Avisa o banco Stony, olha, se vocês não me devolverem o dinheiro da conta do golpista aí que vocês receberam, eu vou processar na justiça e vou colocar vocês no meio do processo. Por isso que pode ser que o banco aceite devolver o seu dinheiro pra não ter que enfrentar mais um processo. Veja agora um caso concreto de alguém que perdeu dinheiro numa pirâmide, ele tentou cancelar o Pix, e olha só o que aconteceu. Daqui a pouco eu volto pra mais algumas dicas bem interessantes. Olha só a tela do aplicativo do Marcos, foi assim que ele fez o passo a passo. No caso dele, o banco é o Bradesco, ele entrou aqui em Pix, depois em extrato do Pix, e aí aqui os extratos dele, por exemplo, a empresa que ele enviou foi a Gross Store no banco BS2SA. Então, essa empresa Gross Store abriu uma conta no BS2SA e a DataEye usou essa empresa pra receber o dinheiro. Como se fosse, não sei se é uma empresa laranja, se é uma empresa séria, não sei, mas é uma das empresas que receberam o dinheiro da DataEye e repassaram pra DataEye poder trabalhar com o seu dinheiro, tá bom? Então, o seu dinheiro, quando saiu da sua conta, veio pra Gross Store no banco BS2, tá? Aí ele clicou aqui, ó, nessas setinhas aqui, tá? E pediu aqui, ó, não concordo com essa transação, tá vendo? Entrou no extrato de cada Pix e colocou, clicou em não concordo com essa transação. Esse exemplo é do Bradesco, cada banco tem o seu procedimento, no aplicativo ou pessoalmente na agência. Aí ele clicou aqui, ó, fui vítima de um golpe e ele disse aqui, ó, fez BO. Lembra que eu falei? Vou perguntar, você fez BO? Ele disse que não, olha que interessante, ele não fez BO e mesmo assim recebeu. Provavelmente você tem que colocar sim, tá bom? Então, ele fez um resumo, explicou o que aconteceu e clicou em confirmar, tá bom? Então, esse foi o passo a passo que ele fez pra solicitar o cancelamento ou estorno do Pix do golpe que ele enviou. No caso dele, foram quatro Pix que ele enviou e olha só o que aconteceu. Olha só aqui, ó, os Pix que ele enviou, tá? Não tem problema eu mostrar porque esse aqui são as empresas envolvidas. Um dos Pix de valor R$654, ele enviou pra Ezebank, esse valor aqui e essa data. Outro Pix, Gross Store, recebeu o dinheiro dele pra depois enviar pra data AI. Valor R$1190, tá? Olha aqui, recusado. Isso aqui já tem o resultado, recusado. Outro Pix, Ezebank recebeu R$297. E aí, ó, olha o que aconteceu. Ele clicou aqui, ó, entenda o que aconteceu. Ele clicou aqui e olha o que aconteceu, ó. Sua contestação foi analisada por outra instituição e foi recusada, pois não se enquadra nas regras definidas pelo Banco Central do Brasil. Então, esse Pix maior, de R$1190, foi recusado. Mas logo depois, olha só o que aconteceu. Ontem, ele recebeu a devolução na conta dele do valor recusado, de R$1190. Olha só, devolução Pix, valor R$1190, remetente Gross Store. Cobraram uma taxinha dele pra devolver e o valor entrou na conta dele, R$1.182. Então, tá aqui, gente, tá comprovado. Ele recebeu na conta dele. Agora, vamos falar de uma parte mais delicada e complexa pra você conseguir ter o seu dinheiro de volta, que é abrir um processo na justiça. Dependendo do tamanho do seu prejuízo, pode sim compensar abrir um processo na justiça ou não. Então, você perdeu lá R$100, R$200, R$300, será que compensa abrir um processo na justiça? Você é que tem que avaliar. Pode ser que sim, às vezes você pode, você tem tempo, ou você é da área jurídica, né, pra você é fácil, então, você é que tem que avaliar. Então, se o seu prejuízo for pouco, às vezes é melhor assumir o prejuízo e toca a sua vida. Se olha no espelho, dê uma bronca em você mesmo, ó, para de cair em golpe, chega de querer dinheiro fácil. E seja feliz, porque, gente, muitas vezes, a energia que você gasta tentando recuperar um prejuízo pequeno, a energia é muito maior, você se estressa, fica com raiva, perde muito tempo, fica semanas, meses, às vezes anos, tentando se vingar de algum prejuízo que você teve e não compensa. Então, esquece, assume o prejuízo e seja feliz, não caia mais em golpe. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Não deixa que esse erro, que esse golpe, prejudique ainda mais a sua vida. Às vezes, a menor coisa é o dinheiro que você perdeu. Você tem muito mais coisas mais valiosas pra você aproveitar. Então, esquece esse prejuízo. Às vezes, é melhor assim. Agora, quando é que compensa você abrir um processo na justiça pra tentar recuperar o seu dinheiro? Quando o valor é mais alto e tendo da onde tirar, quem é que vai pagar por esse prejuízo que você levou, hein? Esse golpe. O golpista? Será que o golpista vai pagar? Difícil. O golpista já se preparou muito antes pra sumir. Cadê o Renato Martins, hein? Por exemplo, Carlos Donizete, da Data Eye, e 123 Importados, que passou na televisão o anúncio, hein? Da onde é que você pode recuperar o dinheiro mais fácil? Processando o Carlos Donizete, no caso da Data Eye, ou processando a emissora de televisão que divulgou o golpe? É lógico que com a emissora de televisão, você pode sim conseguir o seu dinheiro de volta. Então, nesse caso, compensa. Agora, nesse caso aqui da Nova Betis Brasil, de onde vai vir o dinheiro pra pagar o seu prejuízo do golpe que você tomou? Tem como sim. Tem sim. Se compensar pra você, procura um advogado pra te orientar a abrir um processo na justiça contra todos aqueles que se envolveram nesse golpe. Segue o caminho do dinheiro. Então, o dinheiro saiu da tua conta, foi pra onde? Foi pro Banco Stone. Coloca o Banco Stone no processo. Veja só aqui, ó, quem é o Banco Stone. Esse aqui é o CNPJ deles. E olha só o Capital Social, é uma empresa bilionária. Pra conta de quem? Da empresa do Renato Martins. Coloca a empresa dele, coloca ele também como pessoa física. E também, se você confiou na Nova Betis Brasil, investiu lá, porque você viu alguém famoso divulgando e te incentivando, e você confiou nessa personalidade, você pode sim colocar ele no processo da justiça. Pra isso, você precisa ter provas de que essa pessoa divulgou o golpe. Vídeos nas redes sociais. Nesse caso da Nova Betis Brasil, o Jardel foi um dos primeiros a entrar na pirâmide e ele assumiu o golpe como embaixador do golpe. Olha só o que o Renato Martins fala do Jardel. E foi aí que eu recebi o sim do Jardel. O cara não é só embaixador, ele também é investidor. Fala galera, falando aqui, Mário Jardel. Hoje foi dia de saque, saquei uma parte e reinvesti outra. Nova Betis Brasil, a melhor da América Latina, mudando vidas. Vamos, vamos. Foguete não tem ré. Viram aí, gente? O próprio Jardel confirma que ele era investidor. O que significa um investidor numa pirâmide? O cara que tá lá no topo, lá em cima, foi um dos primeiros a colocar dinheiro, hein? É um dos que mais arrecada, geralmente. Quem coloca dinheiro primeiro numa pirâmide, vai dar certo, vai dar lucro. 50%, 100%, 200%, várias vezes. Então, será que o Jardel faturou muita grana com esse golpe, hein? O que vocês acham? Comentem aqui. No caso do Márcio Espímpulo, que também divulgou esse golpe, ele veio falar comigo e ele garantiu pra mim. Ele falou, Rogério, eu também fui enganado, me contrataram pra fazer publicidade, ficaram me devendo, não me pagaram e eu não investi neles. E realmente, o Márcio Espímpulo não colocava o link dele lá, ó, entre na minha rede, no meu link. Não, o Márcio Espímpulo, apenas ele colocava o perfil da NBB, da Nova Betis Brasil do Instagram. Ele falava, pode confiar, eu garanto, essa é boa, essa é quente, você vai ganhar dinheiro, mas ele tava só como garoto propaganda. Foi o que ele me disse. Já o Jardel, não. O Jardel é investidor. Ele pode ter faturado alto com esse golpe. Será? O que vocês acham? Gente, uma coisa que fique clara, eu não estou dizendo que o Jardel, ou o Bankstone, ou outros famosos e personalidades, não estou dizendo que eles são cúmplices do golpe, que eles têm culpa. Não. O que eu estou dizendo é que eles fizeram parte de uma cadeia de pessoas e empresas que foram envolvidas no golpe. Cada um deles que prove a sua inocência. Por que que talvez o banco pode ser responsabilizado? Porque, olha só, gente, imagina só. De repente chega alguém lá, abre uma conta num banco, começa a movimentar um pouquinho de dinheiro, aí de repente essa conta movimenta milhões de reais. E o banco não faz nada, não avisa o Banco Central, não avisa a Justiça, e deixa rolar milhões de reais lá, se não tem como comprovar de onde vem esse dinheiro. É suspeito, né, uma conta de uma pessoa que não é milionária começar a movimentar milhões? É suspeita. Eu imagino que o banco deve tomar alguma atitude. Eu não conheço bem as leis em relação a isso. Se você conhece, trabalha em banco, comente aqui, coloca nos comentários se existe um limite de movimentação mensal ou por depósito, que o banco tem que avisar o Banco Central e aí as autoridades têm que ser alertadas. Não sei se é 300 mil, 50 mil, não sei. Mas eu imagino que tenha. Gente, é muito, muito triste que existe golpes, tá? Muitas vezes pessoas pobres, pessoas assim que tem pouco, perde dinheiro na comida num golpe, perde dinheiro de remédio. Crianças ficam sem comer, ficam sem leite, passam necessidade de alimento. Imagina criança ficar sem comer porque o pai, a mãe caiu num golpe, porque um golpista foi lá e ó, limpou o dinheiro. É horrível, é horrível, é lamentável, lamentável, tá bom? Por isso que eu gosto de fazer esse trabalho de combater golpes e fraudes. Eu gosto disso. Eu não gosto que tenha golpes pra eu combater. Mas já que tem, né, e tem, infelizmente tem, eu fico feliz quando eu combato, quando eu consigo desmascarar, trazer aqui pra vocês e ajudar de alguma forma. E o meu maior pagamento é vocês me falarem que eu ajudei, que se livrou do golpe, que recuperou dinheiro. Fala sempre pra mim que vão me deixar sempre bem feliz, tá bom? E aí, gente, o que vocês acharam disso que eu falei pra vocês? Vocês concordam com essas dicas que eu passei, essas orientações? Ou não concordam com alguma coisa que eu falei, hein? Concorda ou sem corda, hein? Manda pra mim, comenta aqui nos comentários. Eu gosto de ver os comentários de vocês. Gosto quando vocês não concordam comigo, porque eu aprendo com vocês. Às vezes vocês estão certos e eu vou lá, ah, realmente, é verdade, eu bobei nessa. Então, pode comentar se não gostou, se quiser uma crítica, uma crítica construtiva, educada, pode comentar, tá bom? Eu espero que essas dicas ajudem, de alguma forma, vocês a reaver o dinheiro perdido em golpe ou evitar que caiam em golpe, tá bom? Principalmente nos golpes que estão em andamento, tá? E manda pra mim, se você conseguiu pegar o dinheiro por causa de alguma orientação minha, manda pra mim no Instagram, por e-mail, eu vou ficar feliz em saber, beleza? Eu vou ficar atento, gente, qualquer novidade eu trago mais notícias aqui a vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo, tá bom? Isso vai ajudar muito, muita gente a saber disso. Gente, valeu, obrigado por terem assistido, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, um abraço.